O canal da saudade É cartasaudadeelicorreia.com Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial Naquela noite de agosto O motorista sem cabeça Me chamo Reinaldo Vou relatar aqui o que aconteceu comigo Naquele mês de agosto Naquela noite em 2018 Sou engenheiro agrônomo E recebi uma proposta de emprego Para trabalhar num laboratório De uma grande empresa No interior do sudeste do país Ou seja, precisamente interior de Minas Gerais Eu estava muito feliz com a minha conquista Pois em meio a muitos candidatos Num super difícil processo seletivo Eu fui selecionado E após todos os trâmites de testes, apresentações de títulos, exames admissionais O lugar seria meu Eu ficaria responsável por supervisionar as fazendas As quais fosse designado por todo o Brasil Ou seja, eu iria viajar muito A serviço Chegando em Belo Horizonte Me hospedei num hotel Aluguei um carro E parti para o município Onde se localizava a fazenda Para a qual eu fui designado Para adiantar o serviço Peguei a estrada às 16 horas Já sabendo que iria dirigir noite afora E caso precisasse descansar Eu me hospedaria em alguma pousada Ou hotel de estrada Um hotel ou uma pousada Bem, segui viagem Ouvindo a minha playlist Eu dirigia E admirava a paisagem Me chamou a atenção Muitas cruzes Na beira da BR Muitas cruzes Na beira da estrada Geralmente Essas cruzes são colocadas Em locais que aconteceram Acidentes Com vítimas fatais E às vezes até Nessas cruzes Há também Um pequeno oratório Onde ali se coloca Uma santinha Ou um santinho Ascentes e velas Coloca-se a foto do falecido Então essas cruzes São colocadas Em locais Onde aconteceram Acidentes Com vítimas fatais Eu seguia Fazendo uma viagem Tranquila O trânsito Estava bom Embora as estradas Não estivessem Em boas condições A noite Começou a cair Assim como a temperatura Também Logo em frente Eu avistei Uma parada Então eu resolvi Estacionar o carro E parei Para comer Alguma coisa E depois Seguir viagem Até hoje Eu me pergunto Por que eu não passei a noite Naquela pousada Por que eu não dormi ali E seguiria a viagem Logo de manhã Logo de madrugada Vamos dizer assim Não Eu resolvi Naquele mesmo dia Aquela mesma noite Comer alguma coisa E ir embora Mas ainda me pergunto Por que eu não posei ali Até hoje Me bate Esse arrependimento Passado algum tempo Já agora de volta A estrada Já tinha Já dirigido Um bom tempo Uma névoa densa Pairava em frente E só o meu carro Na estrada Só o meu carro Na estrada Alguns grandes caminhões Por vezes Passavam por mim Escuridão total Somente os faróis do carro Iluminavam a rodovia Por volta já Das 11 horas Ou seja 23 horas Percebi que um carro Se aproximava Se aproximou E chegou Mas não me ultrapassou Ficou atrás de mim Com um farol bem alto Aquela densa neblina Aquele farol alto Ficou assim Uma imagem esquisita Atrás de mim Horas Se a pessoa está com pressa Por que não passa Olha Esse motorista Não Não me ultrapassava Ali com aquele farol alto Praticamente Encostado em mim O pouco Que eu consegui Distinguir Era que se tratava De um carro antigo Grande Escuro Dava pra ver Pelo retrovisor Alguma coisa Nesse sentido Alguma coisa parecida Com isso Achei estranho Muito estranho Passei então Pra outra pista Pra que o carro Ficasse liberado Já que ele não ultrapassa Eu vou pro outro lado Pra pista Aqui do lado Achei estranho Porque Mesmo passando Pra essa outra pista O carro Não me ultrapassou Ao contrário Ele vem pra essa outra pista Pra ficar exatamente Atrás de mim Quer dizer Permanecendo colado Em mim Mudei novamente De faixa E ele fez o mesmo Mudou também de faixa E sempre colado em mim Eu acelerava Ele também acelerava Eu dava seta Dando passagem Mas ele não saia de trás Ele não passava Sinceramente Numa noite Em que você está Numa estrada De uma neblina Uma pessoa fazendo isso Você começa a ficar Amedrontado O que O que uma pessoa quer Provocando você com isso Meu coração Sinceramente Já estava A mil Eu tentava ver Pelo retrovisor O motorista Já que estava Tão próximo Da minha traseira Mas Mas devido Ao farol alto Devido a neblina A névoa Eu não conseguia ver Quem estava no volante Mas eu estava Não vou dizer Amedrontado Mas eu estava De certa forma Apavorado Essa pessoa Quer alguma coisa Quer o que Provocar um acidente Até que próximo A uma curva Ele deu uma Arrancada Com o carro Saiu Da minha traseira Se emparelha Comigo Ali Lado a lado Emparelhado Comigo Em meio a acerração Em meio a escuridão Eu tento então Visualizar o motorista Pra dizer Pra perguntar O que você quer Pô O que você quer E o que eu vi E o que eu vi Nem que eu viva Mil anos Eu esquecerei Eu vi Eu vi no volante Eu vi no volante do carro Um corpo dirigindo Eu digo isso Um corpo dirigindo Porque era um corpo Sem cabeça Isso mesmo Isso mesmo Eu vi um corpo Sem cabeça Ao volante Era um corpo masculino Terno Segurando o volante Porém Não havia cabeça Apavorado Eu diminuí a marcha Já em cima da curva Em alta velocidade Rodopiei com o carro E felizmente Por milagre Eu consegui controlar Eu consegui controlar O meu veículo Eu consegui controlar Por milagre Após esses instantes De terror O carro que me perseguia Desapareceu Sumiu Aquele terror todo Aquela quase tragédia Cadê? Cadê o motorista Sem cabeça? Sim Naquela estrada escura Meu farol ligado Aquela neblina O barulho do pisca-alerta Do meu carro Só eu Só eu ali Sozinho Sozinho Transpirando Tremendo muito E vou ser sincero Com medo Não sei como eu consegui Dirigir até a próxima parada Ainda muito assustado Consegui Com sacrifício Chegar até um barzinho Uma espécie de parada De caminhoneiros Embora não tivesse Nenhum caminhoneiro ali Talvez um ou dois Mas era ali Uma parada de caminhoneiro Entrei naquele barzinho Tremendo muito Branco Pálido Como cera Parecia que o meu sangue Tinha fugido Do meu corpo De tão apavorado Que eu estava Ao entrar O atendente Do balcão E um dos senhores Que tomavam ali Uma cerveja Notaram a minha Palidez E notaram o meu estado O estado em que eu me encontrava Então Um rapaz Me perguntou Moço Você está bem? Eu só respondi que Eu precisava me sentar um pouco E por favor Que ele me desse Uma garrafa d'água Numa mesa Ali num canto Dois Dois homens Dois senhores Um conversava com o outro Tomava uma cervejinha E ao me ver Ele parou Ele olhou E perguntou Você viu ele, né, filho? Eu olhei É comigo, é? Você viu ele, não viu? Eu nada respondi Você viu ele Mas Não tinha condições Nem de falar Sentiu meu coração apertado E uma dor profunda No peito Aí Esse homem Continuou perguntando Você viu ou não viu ele? Eu tenho certeza que você viu Olha, do jeito que você está Com certeza você viu Só sei Que dali Não me lembro de mais nada Só me lembro Que acordei no hospital Monitorado Com uma máscara De oxigênio O médico explicou Que o pessoal Lá do barzinho Chamou o SAMU E me resgataram Quando eu desmaiei E que eu tive Uma taquicardia Importante E perigosa E que eu Deveria depois Procurar um cardiologista Para investigar mais a fundo A causa O porquê Daquele infarte Um infarte Que poderia ter sido Fatal Mas o médico disse Que naquele momento Tudo estava sob controle Mas eu sei o que eu vi Eu sei o que causou Aquela dor do peito Que causou quase Esse infarto Depois que tive alta Voltei para casa E pedi Demissão Dessa empresa Trabalho com outra coisa Que nada tem a ver Com a minha formação Mas acho melhor assim Eu nunca mais Quis saber de estradas E muito menos De dirigir A noite Até hoje Estou traumatizado Quando tomo um táxi Procuro não olhar Para os lados Tenho medo De quem De quem possa Estar emparelhado Ali com o táxi Ali comigo Hoje eu tomo remédios De taja preta Faço tratamento Psiquiátrico E também passo Com psicoterapeuta Cheguei a comentar Com as pessoas O que eu vi Naquele dia Ou melhor Naquela noite E todo o pânico Que passei Mas ninguém acredita Ninguém acredita Acha isso impossível Como impossível Se eu vivo As consequências Daquela noite Tomando esses remédios Taja preta Tendo que fazer Exames do coração Periódicos Mas eu não me importo Se ninguém acredita Eu sei o que eu vi Eu sei o que passei Naquela noite O sobrenatural Existe Existe sim E eu nem tive Coragem de voltar Aquele barzinho E conversar Com aquelas pessoas Especialmente Com aquele senhor Que me perguntou Se eu tinha visto Visto Tenho certeza Que você viu Tenho certeza Que você viu Viu o que Quando eu desmaiei Mas hoje Eu diria Eu vi Sim Esse estranho No caminho De certo Eu não fui o primeiro A ver aquela criatura Fantasmagórica Aquela criatura Sinistra Dirigindo o carro Só o corpo Sem a cabeça Essa é a minha história História Que me traz Tantos traumas Infelizmente História Que a vida escreveu Que saudade De você Naquela noite De agosto O motorista Sem cabeça História Do canal Youtube Eli Correia Oficial Ofe O sistema Legenda Adriana Zanotto